Fala pessoal, André aqui, beleza? E parece que os professores militantes de um dos estados brasileiros que mais fez o L acabaram sentando no patê, ganhando um reajuste salarial pra baixo aí de 46 centavos apenas, cara. A gente vai trocar uma ideia aqui, eu quero mostrar pra vocês o que Bolsonaro, o nazista, estuprador de girafas fez no governo dele e o que o pai e o pai dos pobres está fazendo com a classe trabalhadora e com a classe produtiva dentro do Brasil agora no governo do amor, cara. Esse vídeo aqui vai ter muito sarcasmo e provavelmente você vai sangrar pelos ouvidos olhando ele. Mas bora lá começar, mas antes o anúncio aí da GVGMOM, que é patrocinadora oficial aqui do canal, onde você pode comprar chaves aí do Windows e do Office aí para a sua casa. Então bora ver o anúncio da GVGMOM e começar esse vídeo. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVGMOM, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo aqui, que várias pessoas comentaram sobre essas notícias aqui lá no nosso Discord, em especial o Alan e o Unlike Max, tá? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês, olha que interessante, tá? Câmara Municipal da Bahia aprova reajuste a partir de 46 centavos para professores. É mesmo, meus queridos, tá aqui os valores, tá aqui os reajustes aqui que a classe trabalhadora aí, que a classe dos professores barra militantes ganharam lá na Bahia e alguns ganharam até 46 centavos, tá? Eu não sei explicar pra vocês o porquê isso é extremamente maquiavélico, né? Porque do ano passado pra cá a gente teve uma inflação, segundo o governo, de 4,7%. Então, teoricamente, se você ganhou menos de 4,7% aí de aumento salarial, você teve uma redução do poder aquisitivo. Todos aqui, todos que seguem o meu canal já sabem aí, né, que a inflação verdadeira foi mais de 10%, porque eu quero que vocês expliquem pra mim como que a inflação foi apenas 4,7%, mas tudo aumentou 12, 15 e até 20%. A inflação real do ano passado foi de pelo menos 12 a 15% e eu estou chutando muito baixo, sendo extremamente conservador pra não falar aí que eu odeio o Lula logo do tipo. Não, eu estou falando aqui de fatos, tá? Mas olha só, e aí nós temos aqui reajuste de 46 centavos para os professores da rede pública do ensino de Dias Dávila, que foi a cidade da Bahia, foi tema de matéria em rede nacional. O pessoal tá falando, e aí, galera? Como assim, ah? E aí, várias pessoas martelando aí que esse reajuste está abaixo. Mas quem é o culpado? Quem é o culpado do reajuste de 46 centavos? Provavelmente é o Bolsonaro, aquele nazista estuprador de girafas, né? E aí nós temos aqui, tá? Olha quando o Bolsonaro estava no poder. O presidente oficializa um reajuste de 33,23% para professores. Olha que interessante, então, o Bolsonaro, o fascista, o cara que ia acabar com a educação no Brasil, o cara que ia destruir com a família, o cara que ia matar negro, ia matar mulher, ia matar homossexual, ia matar criança, ia matar cachorro, ia matar bicicleta, ia matar a morte, o cara que ia destruir com o Brasil, tem um reajuste de 33,23%. Só que o que aconteceu? Olha, agora vem a parte fantástica, fenomenal. Eu não estou aqui para julgar Lula, julgar Bolsonaro, eu estou aqui para mostrar para vocês como que mesmo a classe dos trabalhadores ganhando um reajuste de 33%, isso foi ruim. Isso foi ruim, porque era no governo do fascismo. Olha o que aconteceu. Bolsonaro e o reajuste dos professores. Jogada eleitoral ou só cumprimento da lei? Então, olha só, Bolsonaro deu 33% de reajuste para os professores, que já estavam com o salário defasado, aquela história que todo mundo já conhece, e o pessoal, não, calma lá, veja bem, Bolsonaro deu um aumento para os professores para fazer uma jogada eleitoral. Bolsonaro deu um aumento para os professores? Para os professores que hoje só militam na escola esquerdista lá, que o Lula é o paiinho, que o Lula é o pai dos pobres, que o Lula é o bonzinho? Não, o Bolsonaro está querendo comprar votos da população. Então é ruim. Então agora faz o L, filho da puta, e come esses 46 centavos. Porque eu fiz um compilado para vocês aqui. Eu fiz um compilado, eu fiz um compilado, uma listona aqui para vocês. O que dá para a gente fazer com esses 46 centavos? Está com 46 centavos hoje, no dia 20 de 4 de 2024. Aí o preço da gasolina médio está R$ 5,78 hoje, tá? Eu sei que tem lugares que estão um pouco mais altos, lugares que estão um pouco mais baratos. Mas com esses 46 centavos, dá para vocês comprar 80 ml de gasolina, tá? Professores militantes, professores esquerdistas militantes, dá para comprar 80 ml de gasolina. Isso aqui com um carrinho popular que faz 9 km por litro, dá 720 metros, tá ligado? Dá para tirar 720 metros, tá? Isso vai economizar uns 8 minutos de caminhada, tá? Então, tipo assim, ó, então você vai aí ganhar 80 ml de gasolina nessa brincadeira toda. Você pode comprar, então... Ah, nossa, escrevi arroz, escrevi arroz. Eu sei que o pessoal vai comentar um monte que eu escrevi arroz errado. 65 gramas aqui de arroz. Olha quantas colheradas de arroz dá isso. Acho que dá umas 4 ou 5 colheradas de arroz aí. Vocês vão poder comprar. E também dá quase um pãozinho na padaria. Dá quase um pãozinho na padaria. Mas eu também fiz um compilado aqui do que dá para comprar. Para comprar realmente com esses 46 centavos no governo do amor. No governo do amor. No governo do amor. Dá uma olhada no que dá para comprar no governo do amor. No governo do amor, com esses 46 centavos, dá para comprar 2,5 kg de picanha. Dá para comprar 2 toneladas de sonhos. E um amor para não esquecer por 20 anos, cara. Porque é isso que o Lula está fazendo nesse exato momento do Brasil. Ele está destruindo a economia, a classe produtiva dentro do Brasil. Nós estamos voltando no tempo para pelo menos 20 anos no passado. E isso você não vai esquecer tão cedo. E muitos de vocês aí até para ver tudo voltar ao que era antes vão até estar mortos. Alguns de vocês terão sorte. Outros aqui estaremos aqui ainda pagando o preço desse déficit todo aqui no Brasil. E agora nós temos aqui notícias um pouco mais atualizadas. Essa notícia aqui é do ano passado, mas vai ter algumas para mostrar para vocês. Como que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Lula dá reajuste de 9% a funcionários públicos com custo de 13,83 bilhões por ano. Isso foi no ano passado. Ano passado que teve uma inflação de 4% também. Vocês querem saber qual foi a inflação real? É só vocês verem os reajustes que os funcionários públicos estão ganhando. E os ministros, essa galera está ganhando. Porque essa galera ganha o reajuste da inflação real. Você ganha a inflação que o governo divulga. Então, mas, ah, manda, mas André, isso aqui é do ano passado. Isso aqui é do ano passado, não sei o que lá. Não estou puto o suficiente. Vou deixar você puto o suficiente. Lula eleva em 42% o valor que ministros podem gastar com diárias de hotel. Tá ligado? Os ministros antes podiam sair num hotelzinho merda de 600, 700, 800 reais. Mas agora é mil e poucos pila por hotel. Acho que dá para dormir numa caminha mais ou menos com mil e poucos pila. Mas André, essa notícia do ano passado também. André, essa notícia do ano passado. Temos aqui mais notícias. Eu estou aquecendo, eu estou aquecendo. A gente está degustando. Lula autoriza 16,5 bilhões. É a maior lei Rouanet dos últimos 21 anos. Sabe aqueles artistas que estavam reclamando da educação, reclamando dos Indianomami, reclamando da floresta amazônica? Todos eles lá, quietinhos. Sabe por quê? Porque eles estão ainda captando. E quando o Lula libera mais Lei Rouanet, os artistas ficam quietinhos por alguns meses. Porque pegar o dinheiro da Lei Rouanet não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então, que artista que vai criticar o Lula por 3, 4, 5, 6 meses, sabendo que tem esses 16,5 bilhão aqui. Aí eles ficam quietinhos. Aí depois que eles começam a captar e não conseguem, aí eles voltam à próxima leva. Então, daqui 3, 4 meses, a gente vai começar a ver artista de novo. E aí o Lula vai elevar Lei Rouanet de novo para 15, para mais 5, para mais 10 bilhões de reais. Pode anotar. Isso vai ser sistemático. O Lula só está no poder porque ele compra o apoio dele. Sempre foi assim e sempre continua sendo num governo de esquerda. Lula sanciona a lei que aumenta salário dos ministros do STF. Olha que interessante. O pessoal ganhava pouquinho, agora eles podem ganhar até 47 mil por mês. Olha que interessante, lindo e maravilhoso. Olha isso aqui. Comissão do Senado aprova a PEC que turbinará o salário de juízes. E agora nós já estamos falando de uma notícia que aconteceu agora. Essa notícia aconteceu há um ou dois dias atrás. Então, olha o custo que vai ser isso aqui. Olha o custo. 42 bilhões por ano para turbinar o salário de juízes e promotores. O jovem. Precisamos encontrar formas de arrecadar mais impostos para investir em saúde e educação. Olha onde é que está indo 42 bilhões por ano. Só para reajustar o salário de juízes e promotores. Um pequeno reajuste. Lembrando que o SUS custa entre 150 a 170 bilhões por ano. Dá um terço do SUS. Daria para dar um belo boost aí no atendimento da apobraiada. Mas o SUS só serve para matar pobre. Então, está tudo tranquilo, né, cara? E aí nós temos a notícia aqui. Renda da população mais pobre sobe 12,6% em 2023. E bate recorde da série histórica a ponta IBGE. Isso aqui é uma mentira factual. Que o Fernando Urich também já comentou sobre esse assunto, tá? Não tem essa renda extra, tá ligado? O pessoal bateu a renda extra foi lá durante a pandemia. Quando o Bolsonaro imprimiu, pegou dinheiro do Tesouro. E deu 600 reais a mais para cada cidadão do Brasil. Foi lá que a gente bateu o máximo da renda média dentro do Brasil, tá? Isso aqui é factualmente uma mentira. Mas se é no governo do amor, vocês vão ter que acreditar. Porque lembra lá atrás? Lembra lá atrás quando o Collor roubou o dinheiro de todo mundo da poupança? Ele não roubou, André. Ele não roubou. Ele segurou. Ele contengenciou o dinheiro. Não é robô, né? Não é robô, né? Então, olha só. Lá atrás, enquanto o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, a grande mídia está falando que estava tudo ok. Está tudo ok, está tudo tranquilo. E verba entrando. É assim que está acontecendo. O pessoal está falando... E aí eu pergunto para vocês, cara, o que isso serve? A CNN que colocou isso aqui, tá? De que isso aqui serve se a evidência observável que está acontecendo na vida das pessoas mostra que isso aqui não é realidade? Como que eles colocam uma notícia como essa? Se a evidência observável... Isso aqui é notícia agora. Dia 19 do 4, tá, pessoal? Dia 19 do 4, 2004. Então, tipo assim, foi agora? Foi ontem essa notícia, tá? Então, tipo assim, galera, eles estão falando... Não, está tudo dando merda. Aí o pessoal está falando assim, não, mas os juízes estão ganhando muito, os artistas estão ganhando muito, está todo mundo ganhando um monte de dinheiro. Dinheiro extraído da classe produtiva, entregue para a classe improdutiva da sociedade. E aí eles largam notícias como essa. Não, está tudo bem, galera. Está tudo bem, eles botam um monte de número. Pobre não entende número, bota um monte de símbolo de porcentagem. Pobre não entende porcentagem. E tudo fica tranquilo, galera. Tudo fica bom. E eu não vou mentir para vocês. Eu não vou mentir para vocês. Agora nós vamos para a melhor parte do vídeo. Agora nós vamos para a melhor parte do vídeo. Eu não fico triste, eu fico feliz. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu fico feliz que os professores estão ganhando cada vez menos e os professores estão tendo reajuste abaixo da inflação. Sabe por quê? Porque a gente pode chegar e dar uma olhada em vídeos como esse. Eu peguei esse aqui lá no... O pessoal me marcou lá no Twitter, o Rafael Gloves que compartilhou aqui. Não sei quem é esse criador, tá? Não sei quem é esse criador. Mas olha só, é um vídeo de um minuto. É um vídeo de um minuto para a gente fechar esse assunto aqui. de que porque eu acho que os professores deveriam de ter reajuste salarial negativo. Deveriam de perder dinheiro e tá aqui o resultado. Quanto é 50% de 7? 10? 10? É. 50% de 7, cara. O que eu falo para vocês que pobre não entende o símbolo de porcentagem? Quando fala em porcentagem, pobre não entende. Quando fala em porcentagem... O pobre não entende mais. Falou em porcentagem. O que é 10%? O pobre não sabe o que é 10%, cara. Tá errado. Tem alguns desses que estão em idade estudantil, né, galera? Tá errado. 50% de 7. 50% é metade? 50% de algo é a metade. A minha filha de 8 anos já sabe. Eu tenho uma filha de 8 anos. Ela sabe o que é 50%. De qualquer coisa. É a metade. É a metade daquela porra, cara. 7, 14, 21... Dá para fazer nos dedos. Dá para fazer nos dedos. Isso não é matemática. 29. 29? Tá errado. Não. É o que é net? 50%? 17? Isso. Eu estou fazendo a conta. Cara, eu não sei se eu fico assustado. Eu não sei se eu fico assustado. Ou se esse cara pagou para essas pessoas falarem essa merda. Tipo assim, eu vou mentir para mim. Eu vou criar uma caixinha ali de mentiras convenientes. Que na minha cabeça, esse cara pagou para essas pessoas falarem o valor errado só para ganhar clique na internet. Tá? Só para ganhar clique na internet. Tá? 20, não. 20? 20, não. Tá errado. Ih, filho. Matemática não é comigo, não. Fala aí, cara. Chuta aí. 45. Não, 20. Tá errado. Não, 45 é 45. É 20, é 20. 50% de 7. Não sei. 2,50? Não, 2,50 não é. 20. Pedir a escalação do Coríntia sabe, né? Tá errado. 60? Tá errado. 3,5. Ó, o cara estuda no Instituto Marcos Freitas. Aí, será que é uma escola de alto nível? Ou será que ele simplesmente utilizou o bom senso e a lógica para chegar o quanto que é a metade de 7, caraca? Então, o que eu vou falar para vocês é que quando o Bolsonaro deu um aumento, deu um reajuste para os professores, reclamaram. Não, esse reajuste para os professores é para comprar voto. Uma coisa eu garanto para vocês. O Lula está comprando voto da população? Não. Está comprando voto de artista? Está comprando voto de ministros? Está comprando votos do autofuncionalismo público? Enquanto você está aí. E eu acho que foi esse reajuste aqui, abaixo da inflação, é um problema que eu venho cantando isso há muito tempo, galera. É um problema que eu venho cantando para vocês há muito tempo. Se a inflação real foi 10%, 15% e você ganhou de aumento de salário do ano passado para esse, menos de 10% a 15%, quer dizer que você perdeu o poder de compra. Tudo bem acontecer isso num ano, em outro, apenas porque, por exemplo, teve uma pandemia ou algo do tipo. Mas agora você já parou para pensar o que acontece quando você ganha 10% de queda de poder de compra a cada ano, durante 4, 5 anos? Não vou mais comentar sobre isso que eu estou ficando um pouco chateado e hoje é sábado e eu quero lá jogar meu Super Mario RPG junto com a minha filha. Um grande abraço a todos vocês, fiquem bem, valeu e tchau, tchau.